Oi meninas, oi meninos, tudo bem com vocês? Eu nunca fiz vlog, então hoje eu vou ao cinema e vou fazendo algumas coisinhas e quero muito mostrar pra vocês. Então eu vou fazer um vlog, não só de um dia, mas de alguns dias e vou tentar juntar e mostrar pra vocês alguns dias meus. Então vamos lá, agora eu estou saindo e eu vou junto com meu marido pro cinema. Então vamos lá. Então aqui é próximo da minha casa, aqui que é o supermercado e aqui nós vamos pegar já já pra ir pra pista. Já está. Vou pegar a pista pra ir pra Rotterdam que nós vamos pro cinema que se chama The Kai, o nome do cinema. E aí aqui é o pedacinho da estrada. Desculpa, tá balançando aí, porque eu tô segurando o telefone na mão. E aqui é a saídinha da cidade, esse pedaço aqui é muito pedaço da cidade, ó. Cidade que eu moro bem pequenininha. E aqui é o final dessa rua lá do lado direito aqui, esquerdo, quer dizer, a gente pega pra ir pro cinema, vai pro cinema, pega a pista. E agora nós estamos pegando já a pista que é a A15 pra ir pra Rotterdam. Da minha casa até Rotterdam dá mais ou menos uns 20 minutos, 15 a 20 minutos. E pro centro 20, 25 minutos. Mas pra esse, pro Biasco, que é o cinema, dá mais ou menos uns 15 minutos, porque é bem antes do centro. Então isso aqui é a pista, olha. Isso aqui é o nosso trânsito. É uma delícia dirigir na Holanda. O povo realmente nessa área de trânsito é bem educado. E ali na frente, daqui a pouco, a gente vai pegar um túnel, passa por debaixo da água. Em cima é o lago. E embaixo a gente vai passar já já. Isso aqui é a pista, são uma, duas, três pistas pra ir, três pra voltar nesse trecho. E ali na frente, onde vocês estão vendo já é escuro, ali já é o túnel. Nós vamos entrar agora no túnel que fica, nós estamos passando por debaixo, vamos começar a passar por debaixo da água. Mais um pedacinho da pista. Já estamos quase chegando. Como eu havia falado, é rapidinho, gente. Ainda mais esse horário agora, que é... Agora são... Deixa eu dar uma olhada aqui, olha, só pra vocês terem uma ideia. 14... Não, 16h44. Então é um horário que... Indo pra Boterdã é sempre um horário calmo do que voltar. Não sei se dá pra ver, mas a pista de volta já tá um pouquinho mais cheia ainda. Já é vazia, não é tão assim. Não é tão cheia. Aqui já passou uma placa. Já já vai vir mais placas de... O centro de Boterdã. Mas já estamos quase chegando. Vou mostrar pra vocês quando eu tiver quase chegando esse acionamento. Precisa ficar mostrando só pista, pista. Então já já eu mostro pra vocês quando eu tiver quase chegando. Agora já estamos chegando aqui na frente, ó. Ali na frente é o estádio do Fainaut. E tá escuro porque eu acho que a luz tá contra. Então não dá pra ver direitinho. Mas aqui, ali, é o estádio. O Fainaut estádio. E aqui nessa rua aqui, já já aí na frente nós vamos virar à direita. E já é o cinema. É um prédio com várias salas de cinema. É diferente no Brasil. Você tá num shopping e você vai pro cinema. Aqui não. Aqui existem locais só pro cinema mesmo. Então essas partes verdes aqui é tudo... Vários tipos de restaurante. Nós vamos virar aqui. Vários tipos de restaurante. Ali na esquina tem um que é o meu preferido. Então aqui nós vamos estacionar. Olha como é que tá. Tá bem vazio. É dia de quinta-feira. Então normalmente tá vazio mesmo. Quarta-feira é bem cheio. Na maioria tá dando uma voltinha. Dá pra gente mostrar um pouquinho mais. Aqui é um local que é o cinema e vários restaurantes. Meu marido parou aqui agora porque... Ele viu que o cartão do banco tá sem... Sem crédito. Então essas maquininhas ali, você vai... Ele tá indo ali agora. Que aí ele vai colocar o cartão do banco. E você pode encher com crédito. Deixa eu afastar que já chegando uma mulher ali. A gente nunca sabe, né? Se gosta ou não gosta. Certa privacidade tem que ser respeitada. Então aí ele tá colocando o crédito no cartão. Porque aqui os estacionamentos precisam... Você paga com... Você paga com esse crédito que fica no cartão. Não paga com dinheiro. Então nós paramos aqui pra encher o cartão. Então aqui fica salas de... Como é que é? Restaurantes, não é sala. Restaurantes. Aqui tem uma... Tem uma... Academia. Nós vamos lanchar ali no Cabe 100. E meu marido tá indo lá correndo. Comprar já os cartões, né? As entradas. O cinema. Porque a gente vai comer primeiro. E já fizemos uma vez de comer primeiro antes de comprar. E chegar lá, é estar cheia a sala. Eu gosto sempre no lugar. Pegar sempre um lugar legal assim na sala. Porque é filmes de 3D. Eu já tô aqui com os óculos 3D. Então é só ele comprar. Eu tô mostrando pra vocês o resto aqui, ó. O estacionamento. Tá muito vazio. Eu nunca cheguei aqui. O estacionamento tá tão vazio como está hoje. Eu vou comer o meu lanche. E depois eu gravo mais pra vocês. Tchau. Aqui é onde eu trabalho. Que eu faço trabalho voluntário uma vez por semana. Então é aqui. Nessa... Nessa porta aí. Eu tô mostrando pra vocês o prédio. E aqui é a pracinha, ó. Essa aqui é o... Na verdade é o centro da cidade que eu moro. Aqui. Tô andando agora pra casa. Resolvi, porque o tempo tá tão gostoso. Resolvi andar pra casa. Isso aqui é tudo de velhinhos, olha. Locais que velhinhos moram. Mas que já moram sozinhos. E lá é os velhinhos que precisam de ajuda, né? Pra... Tem um local embaixo, tipo, um restaurante. Eles almoçam. Eles jantam. E tem um local de dormir. E aqui é a pracinha. Ali naquele prédio ali. Ali entra ali os dois. É o centrinho. É uma... Tipo um... Um local que você entra em várias lojinhas. E aí na frente eu tô indo pra casa. E vou mostrar já já mais pedacinhos pra vocês. Oi, meninas. Hoje é um dia que eu tô... Eu estou indo agora pra Bélgica. Tô indo visitar a Catarine. Eu... Ela foi pro Brasil e voltou. Depois... E a gente só se falou... Nos falamos além pelo telefone. Só pelo telefone. E... E hoje eu tirei o dia pra passar com ela. Tomar um café. Conversar. Botar o papo em dia. Eu... Eu havia ido também... Eu fui também pra... Pra Itália. E... Também não... Pouco eu conversei com ela. Então, essa semana nós entramos em contato uma com a outra. E... Resolvemos hoje tomar um café gostoso. Passar um dia gostoso. Eu tô com o rosto todo inchado ainda. Acabei esquecendo de tomar o remédio pra... Pra... Alergia. Eu tenho alergia horrível aqui ao pólen. Chegou aqui primavera, verão. É horrível pra mim. Porque... Aí ataca meu olho. Então meu rosto tá todo inchado. Ainda tá bastante inchado. Porque ontem eu também esqueci de tomar o remédio. E aí... E aí... Dois dias já, né? Mas assim que eu chegar em casa de volta, eu tomo. Então ele ataca muito o olho, a garganta. E é sempre normalmente o meu olho direito, assim, que queima muito. Mas tudo bem. Então eu vim conversar um pouquinho, falar com vocês. Daqui pra casa da Catarina é mais ou menos uns 35 a 40 minutos. Ela mora na Bélgica, mas ela mora numa... É uma cidadezinha coladinha com a Holanda. Então é pertinho. Aqui também, né gente? É tudo muito perto. Pra da minha casa... Pra... Pra Mastretto, que é o sul da Holanda... São duas horas e meia. E da minha casa também, pro norte da Holanda, são duas horas e meia. Então assim, é tudo... Aqui é muito pertinho. Não tem comparação com o Brasil, por exemplo. Eu estou saindo... Eu moro no Zite Hollands, que é onde Papdre... Onde fica a cidade que eu moro. Fica nessa província. E... Pra onde que eu vou agora, daqui a mais ou menos 20 a 25 minutos... É como se eu estivesse em outro estado. Em outra província, que é a província de Brabant. Que eu vou passar por... Não é bem pro Bredar, mas já entro na província. Então... E é muito pertinho, gente. É uma coisa assim de louco. É... Tão perto que é tudo aqui. Hoje eu resolvi... É... Peguei o carro do meu marido. Como ele tá em casa, e é até mais confortável que é mais alto. Eu falei, é gostoso também pra... Pra me sair assim, quando eu saio um pouquinho pra longe. Por aqui mesmo, eu ando com o meu. E quando eu saio um pouquinho mais longe, eu acho ele mais confortável. Mais gostoso dirigir. Desculpa, gente. Vai tá balançando, porque eu tô dentro do carro. Eu coloquei no... No suporte. Mas mesmo assim, vocês sabem, né? O carro balança. A câmera balança também. A câmera não. Meu celular. Então vamos lá, gente. Quando eu estiver quase chegando. Eu mostro um pouquinho mais pra vocês. Porque vocês já devem estar cansadas. De ver estrada, né? Eu já mostrei algum... Teve um outro pedacinho do vlog que eu mostrei um pouco a estrada. Mas eu vou filmar também um pedacinho só dessa outra estrada pra vocês. Que é pra quem gosta, né? Então tá bom. Então até daqui a pouquinho. Tchau, meninas. Estamos aqui num pedacinho da pista. Essa pista aqui eu gosto muito. Porque aqui você pode andar 130. E nos outros tem muitos pedaços na Holanda que você só pode andar 100. Aí 120. Mas aqui pode andar 130. Então já dá uma boa acelerada também. O trânsito tá bem tranquilo. Porque agora tá o horário de mais caminhões. Porque aqui tem um horário pros caminhões andarem. Pra não tá fazendo aquele caos o dia inteiro. Então esse horário agora é o horário que... Por exemplo, tá todo mundo no trabalho. São 10 horas da manhã agora. Tá todo mundo no trabalho. Então agora é o horário dos caminhões estariam andando. Então é bem mais tranquilo do que... Durante, assim, mais cedo. O pessoal sai pra trabalhar. Então o fluxo de carros na pista é bem maior. Mas é bem tranquilo aqui também. Dá pra vocês verem como é que é a pista na Holanda. É tudo bem fechadinho. Você não vê ninguém andando na lateral da pista. Nem pode. Se eu estiver andando na lateral da pista, eu posso ganhar uma multa. Então, assim, é bem gostoso e tranquilo dirigir na Holanda. Uma coisa eu posso falar. O trânsito da Holanda, as pessoas aqui são muito educadas atrás do volante. Pelo menos eu já dirigi em vários outros países. E é um caos, assim. Buzina. Você não escuta quase buzina aqui. Quem mora aqui sabe disso. Vai concordar comigo. Você quase não escuta buzinas. Quando escuta realmente alguma coisa... É pra alertar. Não é tá dando tchau pra ninguém com buzinas. Então, assim, é bem diferente do que no Brasil. Mas o povo também é educado. Assim, se eu tiver que... Por exemplo, agora mesmo, meu carro dá algum problema. Eu tiver que sair bem devagarzinho pra lateral. Todo mundo para. Ou diminui a velocidade. Não fica aquele estresse de todo mundo buzinando. Sabe? Eu já passei por situações, assim, horríveis no Brasil mesmo. Eu morei em Campinas. E é um trânsito realmente... São Paulo, um trânsito bem, assim, agitado. E foi até lá mesmo que eu aprendi a dirigir. E eu brinco com todo mundo. Eu falei assim, quem dirige no Brasil, dirige no mundo inteiro, né? Porque é realmente estressante você dirigir no Brasil. Mas aqui é bem tranquilo. É só a gente tomar cuidado, por exemplo, dentro da cidade com bicicleta. Porque aqui a bicicleta, ela tem preferência. É bicicleta, é pedestre de bicicletas. Então a gente tem que ter um cuidado. Mas como aqui é uma rodovia, então aqui você realmente não vai ver bicicleta, muito menos pedestre, sabe? É bem tranquilo mesmo. Você pode ver a qualidade da pista. Nós pagamos aqui pelo peso do carro. Então tem aqui, chamo Veira Belast, que é peso, né? Então o carro, quanto mais pesado, mais você paga. Porque o carro mais pesado, ele gasta mais a pista. Gente, eu tô gravando com o meu celular e o celular, pum, caiu. Então eu não vou editar esse vídeo não, vou jogar assim mesmo. Ele tá no suporte, mas como tá balançando muito suporte, foi e caiu. Então como eu tava falando. Como os carros pesados, eles gastam muito mais a pista. Então eu acho justo também o mais pesado pagar mais e o mais leve pagar menos. Meu marido paga mais do que... É o carro do meu marido, né? Se paga mais do que o meu, por exemplo, que é mais leve. Então é isso, gente. Desculpa aí ter caído o celular, mas eu não vou mexer em nada. Vou deixar assim. Eu tô gravando o celular e vai ficar assim mesmo. Tá? Então daqui a pouco eu mostro pra vocês um pouquinho mais. Porque ainda tem muita pista assim igual, sabe? Um bom pedação, só reto. E eu acho que é bem enjoativo vocês ficarem olhando só pra pista. Então vamos lá. Já estamos aqui quase são agora 10h15. Daqui a 8km eu já tô chegando já na casa da Caterine. É rapidinho, gente. Eu não falei? Naquela hora que eu falei com vocês era 10h, eu já estava na outra... Já estava na outra província. E já cheguei aqui. É bem rapidinho. Eu saí da pista agora e tô numa ruazinha assim bem pequenininha, numa estradinha, porque ela mora, a cidade dela, como eu falei, é colada com uma outra cidade da Holanda. Mas assim, eu falo, é Bélgica porque oficialmente ela mora na Bélgica. Mas como se fosse umas duas, três ruas de trás é a Holanda. É muito coladinho. Então eu vou mostrar pra vocês a pistazinha pra chegar até na casa da Caterine. Aí eu termino o vídeo lá quando eu chegar mostrando pra vocês um pouquinho a Caterine. E aí eu acho que já ficou muito grande esse vlog, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Então vamos lá, vou mostrar pra vocês a pista aqui de trás. Tá vendo? É uma pistazinha bem... é uma estradinha bem pequenininha. Aqui tem aqui Andal 80. E aí na frente, um pouquinho mais pra frente, já é a cidade da Caterine. É bem... uma cidade bem pequenininha, mas muito gostosa mesmo, gente. Ela fica bem pertinho de uma cidade aqui na Holanda, se eu não me engano, é o Rosendal, que é bem grande. E a dela é essa, chama a cidade. É bem pequenininha. Oi, menina! Nós estamos aqui, ó. Eu e a Caterine. Já tomei café, já comi. A gente foi dar uma volta aqui na cidade. E estamos indo de volta pra casa dela, tomar mais um outro café. E depois eu me despedi um pouquinho da Caterine, né? Que aí eu tenho que voltar pra casa, né, gente? Olá, meninas! Olá, pessoal! Então nós aqui nos divertimos. Cheguei aqui já cedo, passei já o dia inteiro com ela. O dia inteiro. Mas... Tem que vir mais vezes, gente. É, então vou fazer mais um pouquinho. Porque a gente mora longe e perto. É. 35, 40 minutos não é tão longe assim. Não. Só que a gente não consegue se ver muito também. Ela é com criança. Muito corrida. É, meio corrida. Então eu vou terminar depois, eu vou mostrar um pouquinho. Eu vou lá na casa dela, tomar mais um café. E me despeço de vocês com esse vlog. Já deve estar 10 horas já. Tchau, meninas. Tchau, gente. Então aqui, ó. Já chegamos. Eu estamos aqui no computador. Olha aqui, gente. Ó, já estamos aqui as viciadas dentro do computador. E vou soltar daqui a pouco esse vídeo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Foi o primeiro vlog. Tô aqui conversando com a Catarina porque ela já fez, já tem experiência de vlog. E esse é o meu primeiro. A gente tenta, a gente tenta. Então eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não deixa de... Não se esquece de deixar o joinha aí pra mim, tá bom? Tchau e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.